Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Luana, tenho 37 anos e sou aqui de Fortaleza, Ceará. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como é que foi a minha trajetória nesse mundo dos concursos. Bom, tudo começou quando eu estava na faculdade, há mais ou menos 11 anos, já próximo de concluir, em que eu decidi que eu ia fazer o concurso do IBGE, que uma colega minha tinha feito para nível médio e ela tinha passado, apesar de ela não ter assumido, mas me veio um pouco daquela ideia de como seria prestar uma prova para concurso público. E aí, na época, eu estagiava em uma indústria muito grande aqui de Fortaleza e passei no concurso do IBGE e foi uma coisa muito nova, muito nova mesmo para mim. E nessa época eu chamei minha chefe para conversar, né, para ter uma luz, né, que ela me desse assim uma luz e me ajudasse nessa escolha, né, se eu permanecia na empresa ou se eu me aventurava aí nesse novo mundo. E aí, da nossa conversa, surgiu uma decisão muito importante, né, que eu iria sair da empresa assim que eu me formasse e que iria me dedicar aos estudos para concurso para psicologia, né, e não em alguma coisa que não fosse fora da minha área. Essa tinha sido a minha primeira decisão. E aí, quando já tinha saído da empresa, já tinha me organizado para começar a estudar, recebi a notícia de que eu estava grávida, né, e aí foi tudo ao mesmo tempo. Eu tive que voltar aos estudos e ao mesmo tempo pensar nessa gravidez, né, então foi uma época assim bem movimentada. E o primeiro curso, o primeiro concurso para o qual eu estudei foi o concurso TRE. E já tinha saído o edital, mas esse edital foi cancelado, né, e acabou que o meu primeiro planejamento, né, estava totalmente diferente, dando totalmente diferente do que eu realmente queria, né, para aquele momento. Mas acontece que em meio a essa decepção, né, pelo fato de o concurso pelo qual eu tinha desistido do meu emprego naquela fábrica, né, tinha sido cancelado e eu estava nesse desalento, apareceu o concurso da Infraero, que não era um concurso que eu estava visando, né, e que na verdade eu nem tinha muito conhecimento sobre isso, né, essa diferença de estatutário para seletista, né, e nessa época eu decidi que eu ia fazer o concurso da Infraero e comecei a me preparar para ele quando saiu o edital. Então, para a minha grande surpresa, né, assim, também existia essa questão de ter vaga, de cadastro de reserva que eu não conhecia, né, e esse concurso era para cadastro de reserva, né, mas na minha cabeça, tipo assim, eu tinha parado para estudar para concurso, então eu iria fazer qualquer concurso que aparecesse dentro da minha área, né, e aí eu decidi que ia fazer mesmo sem ser para vaga, né, para cadastro de reserva. E aí tive a segunda surpresa, né, que quando saiu o resultado eu tinha passado em primeira. E achava que seria, né, chamada logo, né, afinal de contas era o primeiro lugar, enfim, podia ser cadastro de reserva, mas achei que seria chamada logo. E fiz a prova quando minha filha tinha um mês, né, de nascida, isso em 2009. E liguei, depois de um tempo que saiu o resultado, fiquei ligando para a RH de lá e tal, e me disseram que não tinha previsão, né, que só tinha um psicólogo lá e que a psicóloga estava lá e que não tinha previsão dela sair, que não tinha previsão de me chamarem, né, então eu, na minha cabeça, assim, pensei, então vou ter que trabalhar, né, vou ter que aproveitar aqui o meu tempo também para, agora eu tenho filha, né, tenho que ganhar dinheiro, e aí, assim, foi, né, fui preparar currículo, fui me organizar para poder começar a trabalhar. E acontece que com dois meses minha filha foi diagnosticada com hemangioma de laringe, teve que fazer uma travestonia, então eu comecei a viver muito tempo, né, nessa dinâmica casa-hospital, e eu moro com minha avó e mãe de criação, né, que na época eu tinha a mais velha, né, minha mãe de criação mais velha e a mais nova, que é do meio, já tinha falecido. E a mais velha estava muito doente, então a gente teve que conciliar, né, também esses cuidados com ela, né, ao mesmo tempo nessa dinâmica de hospital com minha filha e nos estudos, né. E aí eu, quando minha filha estava com três meses, né, ela teve alta, né, e a gente veio para casa, mas aos cinco meses ela precisou retornar ao hospital por conta de uma parada cardiospiratória, porque ela teve, na verdade, uma pneumonia em casa e lá ela teve uma parada. E, enfim, né, foi um processo em que eu passei quatro meses, né, internada junto com ela no hospital, entre UTI e quarto, né, UTI e apartamento. E nesse período eu fui voltando a estudar, porque a ideia do trabalho não tinha dado certo por conta dessas coisas que aconteceram em casa. E eu fui pegando de novo o jeito, né, comprei uns livros na época que tinha de exercícios comentários de psicologia e fui dando essa, fui retomando. Mas, quando eu ainda estava no hospital, realmente, né, dentro de casa a gente percebeu a necessidade de eu retornar à busca por emprego. E eu fui conseguindo, consegui um emprego de meio período, enquanto ficava meio período no hospital, meio período no trabalho. E aí, isso foi me gerando, depois, né, novas oportunidades. Então, acabou que eu comecei a trabalhar numa empresa privada mesmo, período integral, já com minha filha em casa. A gente teve a graça, né, de um plano de saúde da gente cobrir o home care. Então, tinha técnicas de enfermagem maravilhosas, né, cuidando da minha filha. E aí, eu comecei a trabalhar numa empresa privada. E eu, tipo, queria muito, né, assim, voltar a estudar, mas naquele período não dava. Então, comecei a trabalhar, fiquei trabalhando, trabalhei até 2011, final de 2011. Até que eu conversei em casa, perguntei se tinha condições de eu sair do trabalho nesse período para que eu voltasse a estudar, que era o que eu realmente queria. E a gente se organizou e deu certo e eu voltei para casa para estudar. E aí, mais um mês, eu tive uma surpresa muito grande, muito boa, né, de em fevereiro do ano seguinte, em fevereiro de 2012, finalmente saí a minha nomeação. E eu comecei a trabalhar na em fevereiro em 2012 e fiquei até o final de 2017. Porque, infelizmente, né, a empresa foi concedida, o aeroporto, ela não acabou, né, mas, assim, muitos aeroportos foram concedidos, inclusive o nosso, né. E eu fiquei responsável por ajudar os colegas, né, nesse destino, né, assim, para onde a gente iria, né, porque foram dadas muitas oportunidades para a gente, né, de ir para outro aeroporto, de ser cedido para outros órgãos e eu acabei sendo cedida para um órgão e fiquei lá até o final de 2018, quando eu, novamente, decidi que eu iria sair do mundo, né, do trabalho para voltar a estudar. Nesse momento, teve um outro viés, assim, um novo motivo, né, já não era mais tanto só pela minha vontade de querer estudar, afinal de contas, eu já estava na empresa pública, né, mas por conta da minha realidade pessoal, a minha filha, nesse período, né, acabou retirando o traqueóstomo, né, assim, teve um bom resultado nessa parte da saúde, mas a gente foi percebendo outras questões, né, nesse meio período, ela tem um déficit cognitivo, então ela não fala, então ela precisava de muitas terapias e eu precisava estar muito presente e o que eu recebia com o tempo que eu precisava demandar no trabalho, acabou que eu achei que não, não era, não seria o suficiente por muito tempo, né, então eu decidi que eu queria voltar a estudar para tentar uma oportunidade melhor, né, para mim, de preferência, em qualquer horário reduzida, e que eu pudesse estar em contato, né, com a psicologia, mas também com a volta aos estudos e poder ajudar em casa. Então, casou que eu percebi que era, que seria bom para mim se eu fizesse, se eu começasse a clinicar, porque eu teria esse tempo para estudar e o tempo para dedicar em casa. Então, eu comecei na clínica, como a gente não estiveu nesse processo de concessão, tinha o processo de desligamento incentivado, então eu me cadastrei do desligamento incentivado para poder, com, né, com esse capital, dar início ao meu projeto da clínica. E aí foi isso, né, em 2018, final de 2018, comecei na clínica, e voltei a estudar para a psicologia no início de 2019. E não sabia, né, assim, exatamente como fazer para retornar, afinal de contas, totalmente diferente do processo de estudo meu, lá na época da infra-érea, completamente diferente. Então, assim, eu tive que realmente me adaptar ao mundo dos estudos, né, era outra realidade, pessoas completamente mais preparadas do que naquela época em que eu entrei na infra-érea. E aí eu pensei, gente, eu não posso sair de Fortaleza. Por conta dessa minha realidade pessoal, toda a minha rede de apoio está aqui, né, eu tenho duas idosas em casa, né, minha mãe e minha avó, tenho minha filha que precisa de cuidados mais intensos, então eu preciso da minha rede de apoio, não posso sair. Então, eu ficava muito restrita. Então, eu decidi que eu não ia me dedicar somente a ser um curso de psicologia, ia estudar também para outros concursos de nível superior. E comecei a estudar em geral, né, então eu fiz minha primeira prova para a CGE, aqui do Ceará, para Auditor Interno, e aí, assim, eu usei aquela prova para eu perceber como é que eu estava dentro desse universo, né. E eu fiquei muito feliz, assim, eu fiquei em nonagésimo, né, assim, são totalmente quatro vagas, eu fiquei em nonagésimo, mas eu fiquei tão feliz, porque, assim, eu pensei, gente, faz dez anos que eu não estudo, né, então, assim, eu precisava reconhecer esse meu desempenho, né, eu precisava me dar forças, né, para dizer que eu conseguiria realmente voltar para esse mundo dentro da minha realidade, né, trabalhando, cuidando das pessoas da minha casa, mas que eu estava, né, vai dar certo, né, estou entrando, estou indo bem, vai dar certo. E aí, comecei a estudar para o concurso do Tribunal de Justiça. Dentro desse meio tempo, apareceu o concurso do CRP11, né, e eu era português, direito constitucional e psicologia, né, e eu não tinha começado a estudar psicologia ainda, porque eu não estava me dedicando a um curso de psicologia, e aí eu disse, não, vou com o conhecimento que eu tenho de português, direito constitucional, vai aqui, né. Enfim, fiquei, se eu não me engano, em 142, né, a posição 142. E aí eu disse, não, gente, não tem como, né, assim, se aparecer o concurso de psicologia, como é que vai ser? Como é que eu vou querer, se os concursos de psicologia tem uma, duas vagas, né, três, como foi no caso da BJP agora? Então, assim, como é que eu vou querer fazer isso sem me voltar também para psicologia? E foi então que eu comecei a pesquisar os cursinhos que existiam para psicologia nesse período de estudo que eu estava, né, que eu não conhecia mais, né, e aí me falaram muito bem da psicologia nova, e eu, assim, resolvi, né, entrar, assim, vamos lá acreditar, né. E aí, paralelamente a isso, é, tipo, eu estava investigando que concurso de psicologia teriam possibilidade de sair aqui em Fortaleza, né. Enquanto eu me preparava para o TJ para andar, para técnico da área administrativa. E aí eu fui, assim, tive uma surpresa muito grande quando o nosso, na época, né, o PJ do MP tinha anunciado que teriam vagas, duas vagas para psicologia no Ministério Público, né. Então eu falei, gente, pronto, é a deixa que eu precisava para voltar a estudar para psicologia também. Então, é, comprei o curso, é, do psicologia nova para me dedicar, finalmente, aos concursos de psicologia, porque eu pensei, olha, saí do trabalho para me dedicar aos concursos, então apareceu no concurso de psicologia, já é o segundo aqui em Fortaleza, então isso quer dizer que podem vir mais, né. Então, fui, entrei no barco também. E aí, quando saí do estado do TJ, a nossa banca, na época, foi FGV, eu realmente, tipo assim, agradeci de ter permanecido, né, assim, nesse, nessa caminhada, porque, assim, fiquei na posição 104, né, assim, bem longe, a gente tinha uma vaga de técnico na área administrativa, mas eu não olho, assim, somente para o resultado da colocação, né, eu olho para o meu desempenho, e o meu desempenho tinha sido maravilhoso, para mim, no meu entendimento, né, assim, para quem estava voltando a estudar, assim, eu tinha tido um resultado muito bom, eu fiquei na posição 104, fiquei, mas, tipo, a prova tinha 70 questões, eu fiz 61, né, tipo, tinha a redação da FGV, eu tinha fechado, então, eu disse, não, gente, é por aqui mesmo, é esse caminho mesmo, só que para esse tipo de concurso, eu não vou conseguir com esse resultado, eu teria que me dedicar muito mais, né, mas eu posso agora me dedicar para esse concurso do Ministério Público e vamos, vamos ver como é, vai ser, né, e aí, foi isso que eu fiz, e aí, como eu tinha saído do meu trabalho, né, e estava com essa gana muito grande, assim, de novos horizontes, assim, mais estáveis e dentro da minha realidade, eu realmente fui com unhas e pente, assim, estudei muito mesmo, né, assim, organizei meu horário e olha que, assim, meu horário não era, tipo, de seis horas, seis horas de estudo, né, eu estudava quatro horas por dia, mais ou menos, nos seguintes, quartas e sextas, uma hora e meia, mais ou menos, nas terças e quintas, e nos fins de semana eu fazia minhas revisões, fazia questões, né, e aí dava em torno de três, quatro horas, né, mas, assim, não era um estudo de dia inteiro, né, dedicado somente para isso, como era o meu planejamento naquela época, quando eu saí do estágio, né, e aí veio o resultado, eu ainda estou, né, parte dele ainda estou em segundo, né, muito feliz, muito feliz, mas suspenderam contra a pandemia, que aí foi uma nova fase na minha vida, né, de ter que entrar na pandemia com essa suspensão de concurso e eu não estava mais no meu trabalho e agora eu tinha que fazer a técnica funcionar, mesmo com a pandemia, né, como é que eu vou fazer isso tudo online, então eu tive que me readaptar, foi uma fase muito difícil, e tinha saído com o curso do IJF da Assembleia, né, que eu fiz a inscrição dos dois também, para psicólogo aqui em Fortaleza, e que foram suspensos também, né, aí eu disse, pronto, né, aí me veio desânimo mesmo, assim, desanimei legal, porque achava que já tinha resolvido a minha vida, né, e nada disso, né, vamos lá, continuando, né, então é respirar fundo, organizar tudo de novo, foi difícil pegar no tranco, muito difícil, né, mas vamos lá, e aí a banca do IJF era uma banca totalmente diferente, um estilo totalmente diferente do MP, MP era CEPRASP, eu acho que eu tenho mais facilidade com esse estilo de interpretação do que com o estilo mais de decorar, né, e aí com o tempo que eu tenho também, assim, para decorar é mais difícil, né, e aí, gente, como é que vai ser isso, né, mas vamos lá, é o que temos, né, assim, não tem escolha, a banca, né, o IMPA, eu vou ter que aprender como o IMPA funciona, né, e aí fui fazendo todas as provas, principalmente de português, né, e de psicologia do IMPA, tive que estudar SUS pela primeira vez, que não era algo que eu tinha visto em nenhum momento da minha vida para concurso, né, mas, assim, o que é que eu pensava? Do jeito que a gente aprende, que eu aprendi direito constitucional, do jeito que eu aprendi direito administrativo para fazer aquela prova do TJ, eu consigo aprender SUS e eu consigo estudar coisas da psicologia que eu não tinha estudado ainda na época do IMP, então, assim, eu sempre fui muito te dizer para mim, com as minhas próprias experiências, como eu era capaz de fazer aquilo, né, então, assim, é, ah, Lona, mas você não pensou, tipo, poxa, mas você tirou o 104 lugar, né, 104, a posição 104 no TJ, mesmo assim você se baseou nisso, né, e eu disse assim, me baseei, porque, para mim, o meu resultado foi excelente, pelo que eu estava dando de mim, eu achava que estava compatível, eu consegui oferecer para o que eu recebi, eu acho que estava compatível, então, assim, se eu desse um pouco mais de mim agora, nessa parte que eu não conhecia, né, que era SUS, português eu já tinha mais facilidade, eu já estava tendo resultado mais positivo, e já tinha facilidade mesmo da minha história de vida estudantil, então, eu me dediquei muito mais ao SUS, e a parte da psicologia que eu não tinha estudado para o IMP, e continuei fazendo revisões, né, com questões das matérias que eu já tinha estudado, né, e tive, e também não parei de fazer questões de português, né, fiz muitas questões, muitas mesmo, e isso foi um dos meus, que eu acredito que seja um dos diferenciais, né, equilibrar a matéria de psicologia com a matéria de conhecimentos gerais, e fazer muitas questões, né, eu acho que isso realmente é um diferencial muito grande, porque a gente consegue avaliar o que a gente está sabendo, para a gente continuar revisando, mas não se dedicar mais, assim, com tanto tempo, né, tão dedicado a essas matérias, e dedicar um tempo maior àquelas que a gente está ainda planeando mais, né, então, acho que isso foi muito importante para essa prova. E eu pensava, tipo, comigo, gente, eu não, assim, né, não tenho facilidade com esse tipo de prova, né, aí eu, quando eu começava a ter esse pensamento, eu dizia, gente, mas eu, né, assim, provei para mim mesma, com outras experiências, de que eu consigo entrar nesse mundo, e eu vou, né, vou fazer o que eu sei fazer, vou fazer do jeito que eu sei fazer, e vou fazer o melhor, né, que eu consigo fazer para isso. E, então, eu usava muito essas palavras comigo, né, de fé, e tenho muita fé também, né, então, assim, fui unindo essas coisas positivas, boas, né, ao mesmo tempo em que eu ia vendo no que que realmente eu não estava legal, no que que eu realmente tinha que melhorar, e até que finalmente chegou esse grande dia, né, feliz demais, 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 né, de ter alcançado esse terceiro lugar no JTF, né, assim, três vagas, e você consegue o terceiro, você fica, meu Deus, de que você respira, né, dá aquela respirada fundo, né, de alívio, né, graças a Deus deu certo, né, e aí, assim, foi juntando aí para vocês saberem um pouco, né, como é que foi a trajetória de concurso junto com não aprovações, né, e junto com aprovações, assim, é um mundo muito cheio de surpresas, mas que a gente conseguindo pegar ali as coisas que, de lições, né, de aprendizados que a gente vai tendo é muito, muito importante, né, assim, isso vai dando um retorno, um retorno muito importante para a gente. E, assim, é... Eu, agora, né, não pretendo, né, parar, vou continuar estudando para o Dacim Black, que vem por aí, né, já tô aí com o meu material de novo do Psicologia Nova, né, para poder continuar nesse caminho, mas já com aquela sensação de dever cumprido, né, assim, de gente é por aqui mesmo, né, é por esse caminho mesmo, é exatamente isso, até eu chegar no lugar fim, né, onde eu quiser parar, né, e dizer assim, é aqui o meu lugar, mas eu sei que eu tô indo, tô indo no caminho, né. E aí, assim, o que eu queria dizer, assim, para quem tá pensando em desistir, é que avalie o seu processo, né, porque às vezes a gente tá pensando em desistir só porque a gente não alcançou o objetivo, mas muitas vezes o nosso processo fala muito mais sobre a gente, né, então, assim, de a gente entender se o que a gente tá fazendo, o que a gente tá fazendo que não tá contribuindo, será que é a forma que eu tô estudando, né, que não tá legal, com quem eu posso me orientar para saber se eu tô fazendo de uma forma bacana ou não, mudar, testar coisas diferentes, né, sair um pouco desse, do mesmo estilo de estudo que tá tendo, testar novas formas, né, novas técnicas, né, de estudo, isso muitas vezes dá para a gente uma percepção enorme de gente, por exemplo, eu, eu, assim, eu gosto muito do PDF porque a informação é mais rica, né, mas eu absorvo mesmo com a videoaula, né, então eu aprendi isso sobre mim e aprendi depois dos concursos que eu fiz, não aprendi no primeiro, né, então eu acho que isso é muito importante que a gente avalie o nosso processo e não só o resultado, o resultado servir para a gente dizer que ainda não chegou, mas o processo é quem vai nos ensinar, né, então se a gente ficar só focando no resultado e ver que não chegou, a gente desanima mesmo, a gente quer desistir mesmo, então a gente precisa ir vendo, como eu falei para vocês, que eu ia vendo nas minhas provas, né, não passei, não passei, mas caramba, como eu evoluí da prova da CGE para a prova do TJ, né, então eu sempre me concentrei muito no processo para poder ir me dando ânimo, né, me dando força para o próximo, né, e além disso, eu queria dizer, assim, para vocês, assim, como dica, né, que independente do obstáculo que o Bairro você tem na vida, né, assim como muita gente fala para mim, ah, Luna, mas como é que você conseguiu estudar, quais as preocupações com sua filha, com as preocupações com sua mãe, com sua avó, com dinheiro, com caramba, enfim, gente, os problemas estariam lá comigo do mesmo jeito, né, independente do que eu fizer, se eles estariam lá. Então, o que que eu fiz? Eu procurei muito me organizar. Então, assim, a organização foi um diferencial muito grande na minha cabeça, né, para a minha ansiedade, porque eu sou ansiosa. Então, assim, foi um diferencial muito grande. Eu realmente usei muita agenda, né, agenda do Google, agenda física, né, assim, para organizar o tempo. Muita disciplina, sempre que eu percebi que era uma semana que eu não ia dar conta, porque eu estava muito cansada, eu me permitia descansar, porque eu sabia que se eu não descansasse eu não ia render nem naquela semana, né, na semana seguinte. Muito, muito, muita ajuda na minha rede de apoio, né, assim, de pedir ali, ah, não, eu conseguia um dia todo para eu estudar, mas se eu precisava ali, sei lá, no fim de semana de duas horas para eu poder fazer alguma coisa muito concentrada, eu pedia ajuda da minha mãe para ficar com minha filha, né, ou então fui me adaptando também e estudar com ela ao meu lado, com a musiquinha do desenho, tocando aqui do meu lado também, né, com ela me abraçando, com ela me anima de mim, enfim, fui me adaptando também. O que que eu pensava? Essa é a minha realidade. Se eu ficar lutando contra ela, eu vou me desgastar, eu vou me abater, eu vou ficar para baixo, né, então eu tenho que me adaptar. E me adaptar não quer dizer só resignar, né, se achar, não tenho nada que fazer para mudar, não. É aceitar que essa é a realidade que eu tenho e o que que eu tenho que é dentro dessa realidade que eu posso aproveitar a meu favor, né, então horários em que eu realmente conseguia estudar melhor, eu tinha que olhar para mim e dizer, Luana, você vai estudar nesse horário, porque é esse horário que você tem, né, então eu ia me organizando, conversando muito comigo para isso, né, e pensando em não me comparar com as outras pessoas, né, até eu lembro que na prova do JTF eu falava, meu Deus, mas eu já sei que um monte de professor vai fazer essa prova, né, já sei que colegas minhas, né, assim, que tem um conhecimento muito maior, né, nas matérias que o Limba cobra, eu vou fazer essa prova, né, e aí eu pensava, mas, assim, primeiro a minha fé, né, assim, que se for para ser, o meu lugar vai estar lá e que eu vou fazer o meu possível para que isso aconteça, né, e foi isso que eu fiz, né, assim, coloquei a minha energia, o meu possível nesse objetivo, então que vocês olhem para a realidade de vocês, vejam o que é possível dentro dessa realidade, não só o que torna impossível, né, o que torna difícil, na verdade, não impossível, difícil, né, e que, assim, é difícil? É, a realidade é complicada? É, eu não estou negando nisso, né, é importante a gente saber que a gente não está negando nisso, mas eu estou dizendo para mim que eu tenho possibilidades dentro dessa realidade que eu vou me agarrar nessas possibilidades, e que foi isso que eu fiz, né, me agarrei nessas possibilidades, coloquei energia que eu tinha nessas possibilidades e fui conciliando o meu trabalho na clínica, meus estudos, meus cuidados em casa, aceitando ajuda, aceitando as pessoas também fazerem coisas por mim, né, e aí as coisas foram caminhando. Então, hoje eu tenho muito a agradecer, agradecer ao professor Alisson, agradecer às minhas amigas de grupo de WhatsApp do Psicologia Nova, que, meu Deus, fiz muita amizade maravilhosa nesse período. Gente, os grupos do WhatsApp, assim, para mim, foram uma fonte também, né, de conversar com pessoas que passam pela mesma coisa que eu, que estão na mesma ansiedade que eu, né, então, assim, foi muito, muito bom. E que hoje ainda continuam, que a gente está aqui torcendo um pela outra, né, os colegas homens também, né, de menos contato com os meninos, mas que estão lá também batalhando, né, e espero encontrar com mais pessoas aí nesses nossos novos desafios, com novas conquistas e muitas, muitas vitórias. Um abraço.